Eu penso que é um, eu quero, claro que esse momento aqui é de celebração, eu tenho plena certeza de que nós vamos atravessar esse deserto que nos impuseram as forças do atraso no Brasil, mas eu quero colocar um ponto aqui para reflexão vinculado à questão do Pronera. Eu vi aqui, já sabia, reforçou, o público-alvo do Pronera. Nenhuma dúvida, toda a justiça, assentados, acampados, quilombolas, beneficiários do crédito fundiário, extrativistas. Eu me coloquei na hora aqui uma reflexão, não é o caso de nós discutirmos a ampliação do Pronera, até para fortalecermos a nossa luta, ampliarmos, por exemplo, na perspectiva da agricultura familiar, todas as agricultoras e agricultores familiares no Brasil. Ampliarmos também, na perspectiva dos nossos irmãos indígenas e dos extrativistas, sim, mas de todas as comunidades e populações tradicionais no Brasil. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu aprendi, a gente está sempre aprendendo, estou aprendendo aqui hoje, eu aprendi que o Brasil tem 5.560 municípios, não me falo a memória, dos quais 5.000, mais de 5.000, tem menos de 50.000 habitantes. Mais de 4.000, tem menos de 20.000 habitantes. Aí eu descobri, são municípios rurais, a população rural brasileira é muito maior. Eu penso, então, que nós podemos vincular essas cidades, que eu chamo de cidades rurais, à questão do desenvolvimento regional, do desenvolvimento territorial, considerando que o Brasil é um país continental, nós não podemos perder de vista a nossa grande e querida pátria brasileira, um projeto para o Brasil, um projeto nacional, mas trabalhando também as diversidades regionais do nosso país, regiões com características históricas, culturais, geográficas, econômicas, ambientais, muito semelhantes. Então, eu quero concluir deixando aqui esse ponto para nós refletirmos, na perspectiva de avançarmos o PRONERA, inclusive incorporarmos novos aliados e novas forças sociais, na perspectiva de vincularmos também o PRONERA ao desenvolvimento regional, a estas cidades rurais e, como eu disse e reitero, ao desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, mantendo sempre viva, é claro, a luta pela reforma agrária. Muito obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos pela importante contribuição.